Delícia, alícia, alícia Tu é novinha, safadinha, isso me deixa bolado, amarrado Completamente em suas mãos e fica toda saídinha Seu passado, teu lado, intrigado, te peço um beijo e me diz que não Roubo de falha, saia, desce até o chão És musa da imaginação, tá de bandalha, trabalha, eu tô na pressão Damone, que rola, feito pipoca e coca-cola Se a gente se embola, ninguém vai segurar Damone, que rola, feito paçoque e garana Sei que é novinha, mas no baile tu já pode entrar Dança, dança, ouvem pro balê 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 Dança, ouvem pro balê Tu é novinha, safadinha, isso me deixa bolado, amarrado Completamente em suas mãos e fica toda saídinha Se eu passar do seu lado, intrigado, te peço um beijo e me diz que não Roubo de falha, de saia, desce até o chão És musa da imaginação, tá de bandalha, navalha, eu tô na pressão Da mole, que rola, feito pipoca e coca-cola Se a gente se embola, ninguém vai segurar Da mole, que rola, feito paçoque e garana Sei que é novinha, mas no baile tu já pode entrar Da mole, que rola, feito pipoca e coca-cola Se a gente se embola, ninguém vai segurar Da mole, que rola, feito paçoque e garana Sei que é novinha, mas no baile tu já pode entrar Dance, dance, ou vem pro baile Dance, dance, ou vem pro baile Dance, dance, dance